Yanderu, Yanderu, pedimos licença pra história contar. Yanderu, Yanderu, do filho guerreiro, Sepete Araju, Yamandu, Yamandu, no eterno caminho vai iluminar. Guaraã, Guaraã, brilha ao nascer no céu da manhã. Yanderu, Yanderu, pedimos licença pra história contar. Yanderu, Yanderu, do filho guerreiro, Sepete Araju, Yamandu. Tem dono, essa terra tem dono, nós ficamos, nós ficamos. Guaraã, 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 brilha ao nascer no céu da manhã.